Eu cantinho brasileiro Desculpa aí papá, desculpa aí papá A minha mãe me ensinou Que a pessoa tem que ser modesta Desculpa aí papá, desculpa aí papá Desculpa aí, mas quando eu chego é que rola festa Desculpa aí papá, desculpa aí papá A minha mãe me ensinou Que a pessoa tem que ser modesta Desculpa aí papá, desculpa aí papá Desculpa aí, mas quando eu chego é que rola festa Sou da cidade tão boa Eu sou de Salvador Da boa terra amor Eu sou de Salvador Esse balanço vai pegar você Vai trazer você Pro lado de cá, de cá, de cá Eu sou do bebê, do tempo de tardar Vai te arrepiar Vai pegar você, vai fazer você Do lado de cá, de cá, de cá Eu sou do bebê, do tempo de tardar Vai te arrepiar Ai, 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 ai Uh, uh, uh Meu cantinho brasileiro Meu amor primeiro Meu chapô, chapô Desculpa aí papá, desculpa aí papá A minha mãe me ensinou E a pessoa tem que ser modesta Desculpa aí papá, desculpa aí papá Desculpa aí Mas quando eu chego é que rola festa Sou da cidade tão boa Eu sou de... Uh, uh Da boa terra amor Eu sou de Salvador Esse balanço vai pegar você Vai trazer você Do lado de cá, de cá O tempo é do bebê, do tempo de tardar Vai te arrepiar Vai pegar você, vai trazer a fé, Maria Do lado de cá, de cá O gosto é do bebê, do tempo de tardar Vai te arrepiar Me diga lá como é que foi Ai, ai, ai Uh, uh Meu cantinho brasileiro Meu amor primeiro Eu já vou, já fui Ai, ai, ai Fui I wanna to go next É só alegria Eu já vou, já fui Desculpa aí papá, desculpa aí papá A minha mãe me ensinou E a pessoa tem que ser modesta Desculpa aí papá, desculpa aí papá Desculpa aí Mas se eu te chego é que rola festa Sou da cidade do amor Eu sou de Salvador Da boa terra amor Eu sou de Salvador Esse balanço vai pegar você Vai trazer você Do lado de cá, de cá, de cá O tempo é do bebê O tempo é de dar, tá Vai te arrepiar Vai pegar você Vai trazer você Do lado de cá, de cá, de cá O tempo é do bebê O tempo é de dar, tá Vai te arrepiar Ai, ai, ai Ui, ui, ui Meu cantinho brasileiro Meu amor primeiro Eu já vou, já fui Ai, ai, ai Ui, ui, ui A one night, go back, do bar É só uma alegria Eu já vou, já fui Já fui Eu já fui Eu já fui Obrigado.